Prepare-se. Vem aí. A grande unção com a mirra para o embelezamento do corpo e do espírito. A mirra é o remédio de Deus, a essência divina. A mirra é o principal ingrediente do óleo sagrado de unção. A mirra é um dos símbolos do Espírito Santo. A mirra esteve presente nos quatro momentos mais importantes da vida de Jesus. A mirra esteve presente no nascimento de Jesus. A mirra esteve presente na crucificação de Jesus. A mirra esteve presente na morte de Jesus. A mirra esteve presente na ressurreição de Jesus. Deus vai operar como cirurgião plástico, colocando beleza no seu corpo e no seu espírito. O pastor Flamarion Rolando consagrou a essência da mirra em sete lugares sagrados de Israel. Nesta sexta-feira, dia 5 de setembro, com a participação especial do missionário Adriano Melo. O homem que trabalha com os anjos de Deus. Os anjos são espíritos ministradores. O missionário Adriano Melo dá ordem aos anjos para curar, libertar e abrirem portas que estão fechadas em sua vida. Quando este homem ora, os sinais se apresentam. Sexta-feira, às nove da manhã, às três da tarde e às sete e meia da noite. Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular Avenida Brasil 3897 Centro, o grande lugar dos milagres.